Música Amadeu, o quadro Patrulha da Cidade hoje vai falar sobre um sequestro e recebe aqui na TV Cidade Verde a dona Francinete Penha ela que está triste por causa do sequestro do neto dela e ela acusa o pai do garoto de ter ido até a casa dela pegou esse neto dela e até agora não apareceu, já está com quanto tempo? Hoje está com sete dias, que ele chegou na minha casa, abri a porta para ele nunca proibiu ele entrar na minha casa, pelo meu netinho dele, o filho dele e ele entrou, botou o menino colo, saiu para o quintal dizendo que ia pegar uma cerola para a criança e até hoje nunca apareceu com essa criança Como é o nome do pai dele? Rafael de Moraes do Nascimento Rafael de Moraes do Nascimento, essa foto que está aparecendo aí ela está pedindo que quem souber do paradeiro dele pode ligar aqui para a TV Cidade Verde ou para o número 88452288 e ainda 94182570 falar com Marilene ou com Leda e a senhora está triste porque era, a senhora era apegada muito a ele muita apegada, ele sabe que eu tenho o direito de olhar para ele minha mãe dele não olhou para ele, foi só eu no momento ela só fazia dar o sustento porque ela trabalhava toda a vida ela ia trabalhar, ele é costureira a mulher que foi quem ajudou para ela sair a senhora procurou a polícia já? procurei a polícia, fiz o B.O. e a polícia toda está ao meu lado a juíza de direito está sabendo que eu tenho autorização de olhar para essas crianças depois desse ocorrido que ele tirou o filho dele e o seu neto da sua casa ele já entrou em contato com a senhora? ele só fica no orelhão, ele ligou duas vezes aí disse pergunta, a Francisca já chegou? aí a pessoa diz não aí ele diz que só entrega a criança com ela mais uma vez, está aí a foto do garoto você que souber do paradeiro desse garoto você aqui de Teresina e do interior do estado todo souber do paradeiro desse garoto pode ligar para o 31 31 17 50 esse é o apelo de uma avó está desesperada à procura do neto que segundo ela foi sequestrado por essa pessoa que está aparecendo na foto que é o pai do garoto com imagens de Frank Naldo Candeira Luiz Fortes na patrulha da cidade e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto